Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Tatiane Fuji, sou nutrigenetista e hoje estou aqui para falar a respeito de como mostrar para o paciente que o investimento que ele fez no exame de nutrigenética, o que ele pensa em fazer nesse exame, vale a pena. O que é muito importante, né, que muitas vezes eu escuto de muitos profissionais dizerem, Tati, mas o paciente ele vai pagar ainda mais por esse valor do exame, Tati, mas ele já paga consulta, ele vai pagar suplementação, ele vai mudar, por exemplo, todo o seu perfil de estilo de vida, ele vai ter que comprar ali alimentos que vão ser introduzidos na dieta dele, ele vai ter mais um investimento, né, algo que é muito importante a gente falar para ele, paciente, esse exame é feito uma vez na vida, você não vai precisar repetir esse exame, olha que mágico, né, olha que algo maravilhoso, não mágico, mas olha que algo maravilhoso, porque esse paciente ele vai ter essa resposta e de uma forma que ele foi lá, né, ele fez o exame, ele se propôs a ter aquele investimento, mas é um investimento para a vida toda, ele não vai precisar ficar pagando esse investimento a cada três meses, como por exemplo, um exame bioquímico, né, ou de repente a própria alimentação, a suplementação, claro que tudo isso é muito importante, mas é só um investimento, é um investimento para a vida inteira, então a gente consegue falar para o paciente sobre esses benefícios exatamente por ser uma informação que ele vai conquistar, né, saber essa informação é uma conquista, porque a gente sabe que existe, assim, um acesso, né, e o acesso é por conta também desse investimento, a gente sabe, e a gente não está acostumado, né, que o paciente ele faça ali o pagamento de um exame bioquímico, porque os convênios já fazem essa cobertura, então para ele é como se ele não fizesse, mas todos os meses ele paga ali o convênio, não é verdade? Então todos os meses, utilizando ou não, ele tem ali um investimento, um investimento, uma mensalidade, seja dele, seja ali do relacionamento que ele tem em relação ao contrato de trabalho, mas ele tem, sim, um investimento todos os meses. Agora, o exame genético, embora não tenha cobertura ainda, ele pode ser utilizado e feito uma vez na vida, e o melhor, né, gente, eu sempre falo isso, ele pode ser atualizado, no exame bioquímico você só vai atualizar quando você vai lá e faz ali a coleta, não tem como atualizar, e você faz ali um lado evolutivo para acompanhar como que está esse paciente, né, depois de um tempo de tratamento, de intervenção. Então é muito diferente, você pega, por exemplo, um exame de nutrigenética, de uns anos atrás, e aí você começa a observar a evolução, você começa a observar, por exemplo, olha, antigamente não tinha essa informação no exame, agora já tem uma atualização, porque os estudos estão aí, os estudos eles vão saindo, e aí à medida em que eles vão sendo publicados, a gente consegue utilizar essa informação para colocar em prática com o nosso paciente. Claro que a gente não consegue utilizar tudo, claro que ainda existem algumas limitações, na verdade, principalmente pensando em ancestralidade, principalmente pensando em como replicar de uma etnia para outra, esses resultados, mas de qualquer forma a gente tem aí essas informações, então tudo isso é importante para colocar para o paciente. E essas informações, ele tem desde a vida intrauterina, quer dizer, muito antes da vida intrauterina, né, porque a gente tem ali as informações desde o momento de concepção. E é claro, né, que toda a informação ali da vida intrauterina vai se refletir também no epigenoma, nas informações fenotípicas desse paciente, tudo aquilo que ele vivenciou, tanto como um excesso, como escassez de nutrientes, tudo isso vai ser importante para que a gente entenda, principalmente, como que ele vai responder se é um paciente que, por exemplo, ele teve ali, tem um perfil muitas vezes genético, que não tem tantos riscos, mas de repente ele teve ali um período, né, de desenvolvimento intrauterino, que teve ali algum prejuízo, de repente foi um período em que a mãe teve algum comprometimento em relação ao consumo de nutrientes, em relação, de repente, no pós-natal, em relação à amamentação, de repente teve ali alguma dificuldade, então é muito importante a gente pensar e observar no perfil genético exatamente isso. Olha, o seu perfil genético me apresenta essa informação, o ambiente em que você viveu, o ambiente em que você foi exposto me apresenta essa informação, então a gente vai identificar quais foram os gatilhos, quais foram as informações, quais foram as exposições importantes para que você tivesse esse fenótipo associado, para que você tivesse realmente essas informações sendo mais ou menos relevantes, né? Então isso é muito importante na hora de convencer esse paciente. Quando eu falo em convencer, não é, na verdade, de persuadir esse paciente, sabe, no sentido de que, ah, você tem que fazer esse exame, porque eu só trabalho com esse exame, quem faz esse exame não é meu paciente, uau, né? Não é isso, mas é simplesmente falar para ele, gente, eu tenho uma ferramenta aqui que pode trazer muitos benefícios para você, então se você fizer um esforço, talvez não seja esse momento, mas faça um esforço, se organize para que você possa fazer esse exame, esse tipo de intervenção, porque as chances de nós prevenirmos, as chances de nós identificarmos, as chances de nós melhorarmos a qualidade da sua saúde, da sua vida pode ser muito maior, e olha só quanto de benefício, quanto de vantagem você vai trazer para esse paciente, né? E é muito importante, né? Eu sempre falo, eu falo tudo isso porque realmente eu vivencio tudo isso. Agora, se o prescritor, se eu estou falando para você, por exemplo, vamos supor que agora você seja meu paciente, eu estou falando para você de uma informação genética, um laudo de outra genética, mas eu não vivencio isso, eu não acredito nisso, ou eu não sei como que é, vai ficar difícil você convencer seu paciente, vai ficar muito difícil de você falar para o seu paciente, olha paciente, vamos fazer, porque tem vantagens assim, 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 que você escutou muitas vezes eu falando, outro profissional falando, e aí você se convenceu que realmente tem benefícios, mas se você não aplicar contigo, se você não tiver isso como um exemplo, né? Você ser o seu próprio case, vai ficar difícil de você convencer, porque a gente convence à medida em que a gente conhece, a gente convence à medida em que a gente tem ali alguma prática, não adianta eu falar para você, por exemplo, olha, realmente, fazer 10 quilômetros de corrida é difícil, sendo que eu nunca nem tentei fazer, então isso é muito importante, porque eu posso não, por exemplo, ter feito uma outra maratona, né? Mas eu sei que, por exemplo, para você atingir um determinado desempenho em uma determinada, um determinado percurso, existe mesmo uma preparação, exige uma preparação, então exatamente aqui, aqui no exame de nutrigenética, se eu tiver meu próprio convencimento, se eu tiver ali as minhas próprias informações para ter possibilidade de modificação e mostrar para o paciente, nossa, esse é o nosso maior exemplo, né? A gente não precisa, assim, claro, ser o exemplo de tudo 100%, mas, poxa, o paciente, ele vai ver, ele vai se identificar, nossa, esse profissional fez o exame, nossa, olha como ele mudou, olha o tanto de benefícios que ele teve, olha só os frutos que ele está colhendo, então fica muito mais fácil da gente convencer, porque às vezes a gente quer convencer tanto o paciente, mas a gente mesmo não está convencido, mas nós mesmos não estamos, assim, seguros de que é realmente uma informação que pode trazer benefícios para o paciente, então fica difícil de realmente convencer esse paciente, por isso que a grande ideia, né, desse vídeo é realmente falar, olha, você só vai convencer seu paciente, você só vai trazer esse paciente para participar desse processo quando você estiver consciente e convencido, quando você estiver seguro de que realmente vale a pena, quando você realmente estiver seguro de que essa informação pode trazer muitos benefícios para esse paciente, tá bom? Espero que você tenha gostado desse conteúdo, dê sua opinião, deixe aí seus comentários, o seu like, o seu joinha e compartilhe com o maior número de pessoas que você acha que pode se beneficiar também com essas informações e com esse conhecimento. Um grande abraço e até o próximo vídeo!